Nesse vídeo aqui eu quero passar para você três dicas, porque no caso aí o teu Google Drive não carrega. Ele não carrega, de repente parou de carregar, não está carregando. Já vou direto ao ponto então. A minha primeira dica é você desligar o seu aparelho e ligar ele novamente. Pode ser que somente essa dica funcione. Se caso ela não dê certo, se caso aí continuar o mesmo problema, você vai para a segunda dica, que é acessar o Play Store. Aí você vai aqui procurar por Google Drive, basta apenas digitar Drive e já vem o Google Drive, certo? Drive, aqui está o Google Drive. É o seguinte, no meu está atualizar, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar o aplicativo. Se eu estiver pedindo para atualizar também, você atualiza o aplicativo, beleza? Essa é a segunda dica, é atualizar o aplicativo. Aí agora você vai para a terceira e última dica, que é você acessar configurações. Aqui você vai procurar por aplicativos, que é o aplicativo padrão do seu smartphone. Aqui está aplicativos e aqui você vai procurar pelo Google Drive, certo? Vamos procurar pelo Google Drive. Aqui vai estar lá embaixo, onde está o Google Drive. Aqui está o Google Drive, que nos casos está aqui Drive. Você acessa ele, clica em cima dele. Depois você vai vir aqui em armazenamento e vem aqui, ó, limpar cache. Não limpa dados, somente o cache. Aí você volta aqui e vem aqui, ó, forçar parada e vem em ok. Fez isso aí, você pode estar voltando lá e fazer um novo teste. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Se deu certo aí para você, comenta abaixo desse vídeo aí, se deu certo. Comenta abaixo desse vídeo aí também, se caso não dê certo, ok? É isso aí. Finalize o vídeo aqui. Tchau. Tchau.